E nos dias 29 e 30 de outubro, o IFMA Campus Caxias promove o 5º Seminário de Educação de Jovens e Adultos. As temáticas do evento, além de incluir as emergentes em função da pandemia da Covid-19, vão congregar e compartilhar estudos, políticas e práticas desenvolvidas nas redes de educação estadual e dos municípios da região leste. O seminário traz essas ideias, principalmente no momento que a gente está comemorando o centenário e o legado de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E aí a gente busca avisar, principalmente, fazer com que os nossos alunos sejam protagonistas. Ter um local de fala, um lugar de fala, dar visibilidade à sua volta nesse período pandêmico, porque não é fácil, né? Se não é fácil para um jovem, principalmente para quem já está fora desse contexto há algum tempo. Então o seminário visa justamente isso, discutir e refletir essas proposições. Então você estudante dos cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, profissionais de educação, que se interessem pela temática, fiquem atentos, as inscrições também ocorrerão até esse período, então até o dia 30 nós teremos as inscrições abertas, vocês podem realizar direto no site caxias.ifman.edu.br, totalmente gratuito. Ao final do curso, tem a lista de frequência, vai ser gerada a certificação para os participantes. Isso é importante, essa certificação é online, você ao acessar a plataforma de inscrição, disponível no site, também pode ser acessada através das nossas redes sociais, você vai poder gerar seu certificado. E ao final do evento, será entregue um certificado valendo 12 horas. com imagens de Júnior Viana, Mari Barros, para a TV Guanaré.